a saudação youtube saudação a todos então gente nesse vídeo aqui eu vou eu vi uma maneira de excluir de vez aquele vídeo que você já excluiu ao vivo não é vídeos é que você baixa é que você grava e sobe para o youtube não aqueles que você grava ao vivo você exclui mas esse vídeo ele fica aí quando as pessoas que gostam de ver seus vídeos vai assistir seus vídeos é de um por um deixa lá rolando e fica assistindo esse vídeo excluído aparece ele abre para essa pessoa isso acontece mais no computador na smart tv no celular não porque celular não passa vídeos aleatórios e esse vídeo você excluiu e ele fica na tela da pessoa lá nem sai e nem e nem roda nada o vídeo fica travado sendo que você excluiu tá entendendo o título do vídeo é como excluir novamente um vídeo que você já excluiu ao vivo e ele continua abrindo offline ele fica offline eu vi isso na tv quer dizer eu não vi a minha tia gosta de ver meus vídeos que não são bons mas ela gosta de ouvir ela ligou na tv e deixou meu vídeo lá passando aí no segundo vídeo travou travou ela disse a vim cá não sai disso não parou nesse vídeo aqui já faz uma hora e eu achando que que tava passando o vídeo de nossa que estranho né eu já vi acontecer no pc quando acontece no pc um vídeo que eu exclui ou que eu gravei ele ficou offline para pessoa ou você excluiu então você regrava e bota e sobe o vídeo mas vamos lá beleza então vamos supor que eu chegue aqui no youtube eu salvo salvo sempre vídeos aqui que eu gosto né os vídeos que me ajuda sempre eu grau eu guardo aqui né beleza eu vou aqui ó eu estou no meu canal aí eu vou subir um vídeo um exemplo que eu vou fazer uma transmissão ao vivo só um exemplo não vou fazer não vou fazer né porque eu não tenho nem porque só para explicar a vocês chegando aqui que foi que eu fiz eu fui testar o obs studio aí eu cheguei aqui e deixei o mesmo título de volta no 8 bal pol sinuca online deixei o mesmo título vim aqui peguei o código aí fui abri o obs studio abri e iniciei a gravação ao vivo com o mesmo título de um vídeo anterior que eu já tenho nisso quando eu vim aqui é a gente vem configuração escola lá chave e vem iniciar transmissão que significa ao vivo quando a gente clica aqui para iniciar aqui no youtube vai abrir a transmissão ao vivo da sua tela no meu caso eu sempre grava a tela do pc aí nisso eu pôr foi um vídeo teste eu imediatamente fechei o vídeo não salvei não fiz nada o vídeo ficou aqui no meu canal como ao vivo mas só que eu tinha excluído o vídeo eu não tinha salvado o vídeo aí a gente vai no youtube estúdio não sei se vocês estão entendendo mas vocês vão entender aqui no youtube estúdio você vai conteúdo esse vídeo postei agora não tem nada a ver o galo da madrugada faz uns dias ele não está aqui o vídeo ao vivo aí eu entro aqui no ao vivo e o vídeo que eu excluí que eu não salvei tem o mesmo nome desse que está aqui ó de volta noite no ao sinoco online mas só que este vídeo antigo ele foi gravado dia 25 de maio mas como outro eu deixei o mesmo título o que acontece é que o vídeo ficou eu excluí eu não salvei o vídeo não é de ter o vídeo mas ele ficou aqui talvez se eu excluir esse ele soma mas só que não é esse o vídeo que está surgindo offline eu queria é vou abrir para salvar o nome só para salvar o nome aqui ó de volta né para ver se ele surge se surgir dois por aqui mesmo já resolvo que esse vídeo foi gravado em maio não foi gravado agora então se eu for excluir eu estou excluindo um vídeo que já faz tempo beleza vamos voltar e vamos pesquisar no seu canal no caso no meu vamos ver quanto ó estão vendo que o nome é idêntico gente ó esse vídeo aqui eu não editei tá vendo o nome próximo eu não editei então esse vídeo está aparecendo é nas tvs ou até em computador de pessoas que bota o meu vídeo lá e eu vou assistir cinco vídeos do canal desse cara aqui aí bota lá e fica assistindo aí vai chegar nesse aqui ó que tem o nome próximo e não vai sair daquilo vai travar aí se você quer ver cinco vídeos de sei lá de um primo a prima uma irmã você nota que tem o mesmo nome estão vendo e olha a data dia 15 de fevereiro que foi quando eu testei o o o aquele programinha o obs studio justamente foi no dia 15 de fevereiro hoje é 18 olha aqui em baixa hoje é 18 foi quando eu estalei o obs studio não tava funcionando bom então me lembrei que se uma pessoa for usar na smart tv vai aparecer este antigo mas se botar nos ao vivo vai aparecer esse antigo e este este aqui como tem um nome próximo vai travar não vai abrir então o que que eu faço para que ele não não abra mais nem no computador de ninguém que tem muita gente que usa youtube pelo computador tem muitos que usa pela smart tv no celular não acontece isso não eu vou em editar porque ele não foi editado certo você não vou abrir ó abrir certo aqui ó é o mesmo vídeo sendo que esse vídeo aqui eu simplesmente só abri com o mesmo título para fazer um teste no obs studio nisso você vem aqui ó você vem aqui exclui nota que ele tem próximo ele não é um vídeo funcional ele não tem nem um minuto beleza então para que esse vídeo que você já não tinha salvado ele não tem editado e feito nada para que ele suma de vez mesmo você vem agora e exclui você viu que ele tinha do dia 18 no dia 25 que é o antigo esse foi no dia 15 desculpe no dia 15 justamente faz três dias hoje então eu só abri a gravação para fazer um teste no obs não acontece e eu esqueci de entrar aqui editar e excluir eu simplesmente sair da página agora sim ó vou excluir para sempre agora sumiu esse vídeo não vai mais abrir para ninguém e quem assista no smart tv quem assista em computador no celular não acontece agora sim agora sim pode ver que ficou o antigo do dia 25 de maio né já faz tempo então se eu botar de novo aqui para chegar no meu canal o mesmo nome não vai surgir mais dois quer dizer surgiu dois né como é que pode um negócio desse criado lá não ele tem que sumir não pode vamos abrir ele ó ele não abre estão vendo que ele não abre ó não abre se eu for no link direto aqui vamos ver o que a gente faz eu pensei que eu tinha excluído ó vídeo disponível acho que agora ele saiu não é possível cadê meu deus me perdi todo aqui vamos excluir de novo ah que negócio de criar do que eu entendi excluir beleza não é possível que ele suja de novo vamos atualizar a guia beleza vamos atualizar só para algo de errado e vamos de novo aqui não tem problema o que eu quero é que ele desapareça não fique cheio no saco seu canal youtube está no youtube estúdio está conteúdos pesquisar no meu canal colar novamente agora sim gente agora o bendito sumiu sumiu de vez por que acontece isso você entra no seu canal aí você vai fazer testar um programa seu mesmo um programa seu que você tem no seu pc aí você entra e vai em ao vivo embora que você não queira criar mas você está testando seu seu aplicativo de string qualquer coisa quando você vai no ao vivo aqui para finalizar para que vocês entendam porque senão muita gente vai dizer não entendi nada agora você vem aqui você não edita o vídeo você está fazendo um teste já tem um uma edição aqui aí você copia a chave vai no bs estúdio e inicia a gravação com o mesmo título do vídeo antigo tá entendendo quando você abriu o bs estúdio e for colar o código tudo bonitinho para transmitir ao vivo para o youtube que você fizer tudo isso ó configuração aqui ó transmissão aí você vai só vai colar a chave aqui ó apaga uma e cola outra colou fez tudo aí você vem e inicia a transmissão no que você inicia a transmissão pelo bs vai abrir aqui o seu vídeo aí você tá fazendo o teste você não quer fazer transmissão nenhuma aí você abriu aqui mas você esqueceu de editar excluir aí você fecha e diz pronto tá beleza o vídeo foi excluído mas só que como você iniciou a transmissão ele vai ficar salvo lá até que você exclua que você deixou o mesmo título ele não vai rodar ele vai ficar lá como é disponível mas offline então você fica pensando porque o vídeo nem passa nem pausa nem mostra nada e tá ali é porque você não salvou não editou esse vídeo ao vivo e ele foi sobreposto com o mesmo nome do seu vídeo vídeo que você já tinha aí até você mesmo se for ver seus vídeos no smart tv quando ele chegar naquele vídeo que a gente excluiu ele vai passar aquele vídeo e vai ficar ali dia e noite não vai sair daquilo aí você tem que entrar botar o mesmo título do vídeo e ver que tem dois idênticos e lembrar do dia que você fez o outro excluir aquele que você sabe que não está funcionando valeu gente se não entenderam eu sinto muito mas eu tentei explicar o máximo valeu fico por aqui o título é como excluir vídeo que você iniciou ao vivo mas não concluiu e ele fica abrindo é para todos os seus amigos beleza então é esse o título do vídeo ou você pode botar ele privado mas é melhor excluir mesmo fui fiquem todos com Deus e até hoje